Aí galerinha, dei um banho nela, com detergente, aí vou passar o remédio caseiro, tá aí ó, maguinha a bichinha, eu gosto muito de cachorro galerinha, aí pai doou ela, aí o cara lá, eu acho que começou a sair essas feridas nela, e ele não soube o remédio certo, deve ter abandonado ela, eu encontrei ela, e eu vou cuidar dela e levar ela de volta pro sítio, se ele tivesse ligado pro meu pai, a gente ia buscar, mas infelizmente, não sei se ela se soltou, ele abandonou, mas o bom que foi que eu encontrei ela galera, aí ela tá aí ó, daqui a pouco vou passar um remédio aí nas feridas dela, e é isso aí galerinha, não esqueça aí de curtir o vídeo aí, não esquece não galerinha, curta o vídeo aí que é muito importante aí pro canal, ajuda o canal a crescer, o YouTube entende que a galerinha tá gostando e joga pra mais gente assistir, e fé em Deus ela vai ficar boa, e é isso aí galerinha, até o próximo vídeo, se Deus quiser.